E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, vocês estão escutando esse barulho, ai cara, isso aí é um alerta de tornado mano, meu Deus, não é possível, vocês estão ouvindo? Tô sentindo o jogo meio lagado, velho, ah não, já iniciei, galera é o seguinte, essa sirene é alerta de tornado em Los Santos, talvez o maior tornado, malandro já tá aqui já, talvez o maior tornado que você já viu, que você já ouviu, você vai ver agora, era pra gente sair da cidade a tempo, Caraca mano, eu tô escutando explosão, eu não creio que ele tá aqui, ele tá ali velho, meu Deus, é o maior de todos, peraí peraí, vamos embora, a gente precisa sair da cidade, Caraca moleque, o que que tá acontecendo? Oh my... Mano, eu ia começar o vídeo, começou a tocar a sirene, noticiário na TV galera, noticiário na TV que um tornado poderia chegar aqui em Los Santos, e a gente se arrumou aqui pra ir embora, Caraca, tá chovendo demais, tá relampiando, e olha lá cara, não dá pra ter, mano tá perto da gente, nossa eu tô vacilando aqui, tô vacilando aqui, tô vacilando, sai, nossa tá sugando tudo, Ih, não, 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 caraca meu amigo, meu Deus, sai, o carro tá funcionando ainda, Tá me puxando, não, 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 não Mano Sai daqui, vamos sair daqui Gol Nossa, véi Sai, 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 sai Sai, gente, que deu merda Sai, pessoal, sai, pessoal Sai daí, sai daí Vambora Olha lá, véi Olha o tamanho do tornado, galera Vambora, vambora, não consigo sair nem daqui de perto, véi Meu Deus Ele foi embora É isso Ele foi embora É isso mesmo Não, de novo Corre, gente, corre Ele sumiu e voltou Corre Não tem um carro pra Pra minha família E agora Eu vou ter que roubar um carro de alguém aqui, véi Um carro, quatro portas Sai, mulher Sai, 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 sai Meu Deus Tá travando Vem, 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 vem Vem, gente Caraca Entra, entra Ih, cara Esse carro aqui é duas portas, mano Não, é quatro portas É quatro portas Entra, entra, entra Entra, entra Entra Entra, mulher Entra, mulher Meu Deus Ô ônibus Ô ônibus Ô ônibus Ô ônibus Ô ônibus Caraca, galera Desvira Desvira carro, desvira carro Desvira carro O que que tá acontecendo, véi Desvira É o maior tornado de todos, véi Desvira carro Meu Deus Meu Deus Aí, aí Ih, o carro tá sendo lá Tá sendo arrastado Meu Deus Que isso, cara Que isso Caraca, sério, véi Tá puxando pra trás Não Caraca, por onde eu fui, véi Onde é que eu tô Onde é que eu tô Galera, não sei se eu consigo sobreviver Esse tornado, véi Vamos tentar sair daqui Meu, minha nossa Vamos lá, vamos lá Ó, vai dar muito ruim isso aqui, cara Meu Deus Onde o tornado me jogou, cara Mano Se eu sair do carro é pior Se eu sair do carro é pior Eu sei que se eu sair desse carro aqui O risco de sobreviver vai ser muito pior Olha Olha o vento Bom, galera Consegui sair de lá O tornado tá em cima da gente, mano Vambora, vambora Caraca É o maior É o maior de todos, mano Olha os carros sendo jogados aqui, mano A gente precisa pegar um avião pra ir embora Olha lá Olha lá, olha lá, cara Olha lá, véi Vamos lá Vamos 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 pro aeroporto Pegar um avião e ir embora Embora da cidade, mano Essa sirene que não para de tocar Minha BMW Foi tudo pro pau Tô nem acreditando Mano Mano, ele vem muito rápido Olha só Ele vem muito rápido Muito, muito rápido Corre, gente Que sufoco Oh Vamos lá, vamos lá Vambora, vambora Também nem sei quanto tá o jogo O FPS tá do jogo Não sei Ó A gente não vai poder pegar um avião comercial Pegar um avião 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 executivo Caraca, véi Olha isso Eu nem sei se eu posso fazer Vamos lá Vamos lá Eu vou ser preso Por ter entrado no aeroporto assim, véi Vamos lá, gente Ah, mano Tá ali, véi Ele tá ali, mano Ele tá ali Ele tá ali, cara Meu Deus Não tem nenhum avião aqui Ele tá muito perto, cara Cadê minha família? Bora, gente Entra, entra, entra Olha a situação do carro Esse pessoal é muito lerdo, mano Vamos ver se a gente acha um avião aqui, cara Vai pra ir embora Mas é muito rápido Esse tornado Esse avião aqui tem lugar pra quatro pessoas? Vamos ver Vamos ver se tem Entra aí, gente Não sei se tem lugar pra quatro pessoas Caraca, véi Olha lá Entra, entra Caraca, véi Onde tá aqueles aviãozinhos que ficam aqui, mano? De quatro lugares Entra, 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 entra Olha ele ali, véi Tá chegando aqui Tá com o teleguiado Neném Só pode Aqui sempre ficam os aviões Ih, tá explosando tudo O helicóptero serviu também Vamos lá, vamos lá Olha lá Sempre tem uns aviões aqui Minha nossa Travou Travou tudo Caraca, essa sirena é muito chata Não tem nenhum avião aqui, véi Olha isso Se perde no ar Ai, bati Vamos lá, vamos lá Vamos tentar pegar Vamos tentar pegar um Não tem, mano Aqui sempre tem avião, véi Não tem como ir embora Se não for de avião Que estranho Caraca Não tô achando um, galera Olha os carros aqui, ó Que o Tornado jogou Ali, ali, ali Um avião, um avião aqui Vamos parar o carro aqui Pra não atrapalhar Vamos tentar fugir, galera Vem, gente Vem, gente Vem, vem, vem Não tô vendo mais o Tornado Ali, cara Olha ele Vambora Eles entraram? Entra Entra, entra Vai, mulher Entra Meu Deus Entra Não tem lugar pra Um Meu Deus Entra Não acredito que esse avião Não tem lugar pra mais uma pessoa Meu Deus Eu vou ter que ir embora Vou ter que ir embora Paciência, véi Olha a visão Vambora 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 Ai, caramba Ali é a pista A pista aqui Nossa A gente tem que deixar a Tracy Vambora Vambora Ai, ai, ai Vambora, galera Ih, caramba A polícia tá vindo atrás de mim Porque eu roubei o avião Vambora Vambora Dane-se Não Meu Deus Não acredito, véi Explodiram o meu avião, maluco Polícia desgraçada Galera Meu avião explodiu Olha o tornado, mano Olha o tamanho disso aqui, véi Infelizmente não conseguimos fugir E pra finalizar esse vídeo Olha como o Bugger chegando perto Olha isso Caraca, o bicho tá gigante Pra gente finalizar o vídeo Bora Ó Não deixa chegar Bom Esse foi o vídeo O maior tornado Esse é atualizado De todos os tempos Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E até a próxima Fui